12 de junho é o dia mundial de combate ao trabalho infantil. A data foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho em 2002 para conscientizar a sociedade, trabalhadores, empregadores e governos do mundo todo contra o trabalho infantil. Por esta razão, a Prefeitura de Vargem Grande, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizaram, na manhã desta terça-feira, panfletagem nas principais ruas da cidade. Com o tema Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar, os profissionais tentavam conscientizar a sociedade sobre o combate ao trabalho infantil. Já foram várias as ações desenvolvidas pelo CRES no decorrer do mês. Assim, a gente inicia o mês de junho, desde o dia 1º, com ações nas escolas, com atividades como palestras, rodas de conversas, nesse sentido para sensibilizar toda a comunidade escolar, tanto os pais como os alunos, no sentido de combater o trabalho infantil, que é uma realidade, infelizmente, no nosso município. E amanhã vai ser a Blitz Informativa, que a gente vai fazer em três pontos estratégicos da cidade. Vai iniciar no Posto Queila, a partir das 8 horas. A gente vai fazer aquela região ali da BR, que a gente tem o acesso de São Luís à Chapadinha e de Corotá à Vagem Grande. Depois a gente desce para o Posto Dragão, ali na Avenida Castelo Branco, que a gente também vai fazer uma estratégia, que tem pessoas que a gente sabe que tem duas entradas na cidade, né? E a gente também vai pegar esse povo. E a gente vai descer para o Banco do Brasil, que é um outro ponto também, onde a gente também vai fazer essa Blitz Informativa, no sentido também de sensibilizar e orientar a população. As sociedades estão convidadas para participar desse momento? Todo mundo convidado, quem quiser participar, a partir de 8 horas da manhã, lá no Posto Queila. Mauro, psicólogo, fala dos danos causados a uma criança que trabalha precocemente e de forma inadequada. É interessante porque durante a entrega da panfletagem, do panfleto, e tem especificando o certo e o errado e tudo mais, e as pessoas acabam questionando a gente também, dizem que se não é para trabalhar, então vai roubar, por exemplo. Então, acaba questionando isso. E a gente tem que ter a paciência para explicar, ter uns riscos também. Ou seja, até os 14 anos, não se pode trabalhar de maneira alguma. Dos 14 aos 16, pode trabalhar, com ressalto, que seja aprendiz, jovem aprendiz. Porque o ser humano, até os 25 anos de idade, ele está em formação. Qualquer impacto antes dos 25 anos de idade, digamos, de certa forma, seja trabalho, ou qualquer consequência, vai trazer dano permanente para a gente, para o ser humano. Então, é preciso ter esse cuidado, ter um impacto muito grande. Só que a sociedade, de certa forma, não tem esse conhecimento e tende a repetir, de certa forma, para os filhos. Entende? Ou seja, tem um idoso ali que passou a vida, está trabalhando, trabalhando, seja na roça, seja na oficina, em qualquer loja, trabalha no oficial, digamos assim. Aí, o que ele faz? Ele vai repetindo o filho. Então, ele passa para o filho, olha, tem que trabalhar, porque eu comecei desde cedo. Aí, fica esse ciclo eterno. Aí, nunca vai ter uma consciência. Por isso, nós estamos aqui, para quebrar isso. O Conselho Tutelar de Vargem Grande trabalha em parceria com a Assistência Social para o Combate ao Trabalho Infantil. Uma vez que não é sabido que o trabalho infantil, ele tem como tirar aquilo que é de melhor, que tem na criança. E isso causa muitos danos na vida dele. Então, uma vez encontrada uma criança nesse trabalho, a gente tenta intervir para que ele possa viver de forma melhor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 53, ele já diz que a criança e o adolescente, ele tem direito à educação, visando ao seu pleno desenvolvimento. Então, uma criança que, desde muito cedo, ela começa a trabalhar, ela já vai tendo essa queima de etapa, esses bloqueios, e isso vai tirando ele desse desenvolvimento pleno. Então, uma vez diagnosticada, a gente aqui, no município, infelizmente, há muito essa questão do trabalho infantil. E o Conselho Tutelar, juntamente com o CRES, CRAS, a gente está munido, intuito de fazer com que esse trabalho a gente possa sanar para que eles não sofram tantos danos.